ó senhor, duas coisas uma, a sua internet tá engasgando Fabinho, você tá tipo assim tá tremendo? não, tá te engasgando pra você tá de boa? então é a minha você tá ouvindo ele normal? tá então deve ser minha máquina, eu tô normal pra vocês? tá sim, você tá normal tem um leve delay, mas é muito pouco é, esse delayzinho tem mesmo mas é porque pra mim a gente tá no 4G ainda, né? é, você tá pra mim você tá engasgado, é só pra saber bora senhoras e senhores sejam bem-vindos a mais um Tchanca Podcast episódio 9, não é isso, Lalao? 9 ao meu lado, Carlos Diamante do outro lado, Fábio Enes figura ilustríssima grande patinador já foi profissional da Hazel todo mundo conhece todo mundo sabe o monstro que ele é de patins e vai falar pra gente um pouco do que que tá acontecendo na vida dele como que foi essa transição aí de sair de patinador pra se virar pai e como é que é a carreira dele de fotógrafo e o que que ele tá fazendo então, antes de mais nada galera, já se inscreve aí no canal deixa o like deixa o comentário que é muito importante pra movimentar o algoritmo do YouTube pra que mais pessoas vejam e compartilha nas redes sociais e é isso aí Fábio, meu filho primeiramente, boa noite bom demais começar com você e conta aí pra galera velho quem é você seu nome como é que começou sua história no patins e daí pra frente é só alegria que é longo, né velho eu lembro do Fabinho vamos lá patins maior do que ele tem muita coisa pra contar nossa tem muita coisa pra contar nossa antes do meu patins teve muito patins emprestado principalmente do Felipe Zambardino que ele tinha na época o Rolses vermelho que ele deixava andar que era então vamos lá gente eu sou o Fabio Enes tenho 31 anos sou de São Paulo e o patins começou na minha vida com vamos lá com 3 anos de idade onde meu irmão começou a andar né antes meu irmão tem os seus 5 anos mais velho ele é mais velho do que eu então com 3 eu comecei a colocar o patins querer me interessar né e daí com 5 meu irmão já tinha aí seus 11, 12 ele começou a jogar rock e daí eu me interessei pelo rock daí eu joguei rock aí vai do 5 ao 7 e daí numa nessa jogando rock eu competi né no rock pela escola que eu estudava e daí rolou tipo meio que um acampamento de rock e adivinha quem tava no acampamento sendo goleiro de rock o Zamba o Zamba era é verdade o Zamba era goleiro tipo ele morava em Baroria morava em Cotia que são municípios próximos e naquela época ele era goleiro né de rock e já andava street e daí ele começou tipo e daí a gente passou o fim de semana e daí um dia que tava tipo a gente não tava jogando rock ele tava meio que na quadra do do tipo da escola e daí eu vi ele mandando umas manobras tipo num tipo num guarde rio ali eu tipo apaixonei eu falei mano o que que é isso aonde tipo você tava com quantos anos? isso com sete sete anos ah tá e o Zamba é um pouco mais velho que você no Zamba deve ter é o Zamba é o Zamba agora ele acho que ele é uns dez anos mais velho que eu eu entendi então ele já tinha seus quinze tipo vai catorze quinze anos o Zamba já quarentou já acho que não gente que ele tem uns 39 não é não 38 ele não é ele não é da minha idade não eu tenho 42 não ele acho que ele não é da sua idade ele deve ser uns sete anos mais velho que eu ele deve ter 36 agora eu acho eu acho tá você tá com 31 5 é por aí 5 ou 6 a mais 36 pra 37 que eu acho que ele deve estar é porque naquela época tudo distante né eu com 7 e um adolescente com 14 é muito longe né é muito longe é verdade é a gente vai chegar nessa história eu já tive muitos problemas por esse contato eu sendo muito novo e convivendo com pessoas mais velhas minha vida inteira né mas voltou a minha história e daí tipo eu vi as manobras e falei nossa eu quero mano eu quero aprender isso e daí eu fui me aproximando dele minha mãe me levava pra Baruri pra ele tipo pra andar com ele e daí tipo eu fui pegando pegando até que rolou um campeonato na Tracker isso eu tinha uns 8 anos isso foi é que tipo na época na época que o Rosca era tipo era pro o Tuba que era a galera tipo da elite né da elite que era o e daí foi o meu primeiro campeonato que foi na Tracker e daí depois daí tipo é isso minha mãe viu ali o potencial e falou assim vamos mudar pra Baruri pra ficar perto do Zamba porque o Zamba é o que movimentava né e daí você pega essa história né porque o Zamba sempre esteve nessa construção do patins com pessoas né você pega eu você pega o o Rafinha então tipo ele sempre tem as crias porque ele é uma pessoa que eu admiro muito porque ele ele sabe qual que é o seu limite e daí ele vai meio que te puxando sabe ele ah você é bom nisso então manda isso manda isso e daí foi criando isso né no e daí eu acho que o começo do patins foi aí foi tipo foi do rock tem que dar um salve na tia heroína que ele mudou pra Barueri pra você ficar perto do Zamba é minha mãe ela tipo ela não existe ela não existe não não existe é assim tipo colava os moleque pra andar ela colocava tipo 11 no carro ela vai mandar homocinete que estourava suspensão 40 quilômetros e quando ela não queria ir ela pegava um de 16 17 anos pra botar a chave vai leva pera sua mãe mano sua mãe não existe sua mãe é foda ela é assim foi uma pessoa assim que tipo ela tá bem ela tá bem tá bem tá trabalhando muito né você conhece pra variar né a baixinha ela é assim minha mãe é médica pra quem não sabe mas ela é tipo hospital público sempre a vida inteira tipo sempre a vida então é tô ligado lembro então é uma é a geração de médico que banca mesmo sabe que é tipo mano é pra sociedade como é que ela chama vai dar o nome dela pra galera Maria Inês Ti Inês Ti Inês então ela ela fez muito ela tá com certeza ela vai assistir isso vai vai dar muita risada porque ela é demais assim é eu acho que além de mãe ela é assim uma puta parceira sabe amiga onde assim vejo pouco porque a rotina ela também gosta do espaço dela gostaria de ver mais mas é isso mas é isso quando você senta pra trocar ideia é uma pessoa que tem como você falar de tudo porque é uma pessoa que vê tudo no hospital ela vive uma realidade que tipo é totalmente fora do que da nossa bolha então você consegue falar de todos os assuntos com ela e ela te ouve e dá a opinião dela de uma forma coerente legal então é uma pessoa que eu eu admiro muito porque é uma pessoa que ela ela uniu assim o meu potencial e viu que eu poderia tipo andar de patins e quando eu tinha vai quando eu tava na quinta série eu dava muito problema na escola né por conta do que é isso volta a história do conviver com pessoas mais velhas então eu voltava pra escola não fazia sentido né eu conviver com as crianças tipo da minha idade porque eu tava eu tava o dia inteiro com moleques de 15 a 18 anos que a ideia já era outra então eu voltava pra escola e falava mano não me enquadro nesse grupo então eu não tipo eu gostava ali mas tipo sempre dei muito problema e daí chegou uma hora que a minha mãe falou assim Fábio o que você quer da sua vida isso era na quinta série eu falei ah eu quero patinar ela falou assim ela falou assim ah então vamos fazer o seguinte você vai patinar eu não quero mais você dando problema na escola então você para de estudar vai patinar vai atrás do seu sonho e depois você resolve sua escola e daí depois disso foi onde eu tipo falei agora eu vou andar de patins mesmo e daí deu o boom que daí eu fui pra Madrid e daí tipo lá em Madrid eu corri o campeonato de Bilbao foi Bilbao eu acho que foi e daí eu fiquei acho que em segundo ou terceiro é que daí eu fiquei em segundo ou terceiro e daí tinha acho que o Geoff da Razor estava lá não sei quem da Razor estava lá que me viu provável o Geoff é e daí eu comecei a andar pra Razor e daí deu um tipo mudou completamente essa essa visão do Patins né daí eu comecei a ir pra Califórnia pra gravar assim hoje eu não ando de Patins mas quem eu sou é por conta do Patins é por conta de tudo que eu viver é uma coisa que eu a forma que eu vejo a vida é o Patins é não tem como a gente viveu na rua né a gente viveu na rua então a gente sabe entrar e sair de qualquer lugar tipo com respeito e tipo tem esse essa troca sabe com o mundo exterior né não é só na nossa bolha porque com certeza concordo plenamente e eu acho isso interessante porque a gente criou uma família né que nem o Fred tipo mano eu quando tinha 12, 13 anos eu ia pra sua casa ficava um mês tipo ficava tipo ficava temporada depois ia pra Goiânia depois e aí tipo isso é muito legal muito muito cara eu lembro de você num campeonato de Ralph que teve em Rio Branco acho que em 99 eu cheguei lá com um amigo meu a gente andava de Ralph a gente foi nesse campeonato em 99 se eu não me engano e era um Ralph de metal e tinha uma pista de street lá de fora eu não sei de direito era o Asa não era? eu acho que era a Asa cara eu não tô lembrado tinha uma outbox rodada na parede do lado esquerdo o Ralph era atrás isso e do lado do Ralph tinha uma mini ramp com tipo um spine também lembro isso era com 99 você devia ter 10 anos nem 10 anos por aí eu lembro você vindo no Ralph o Ralph tinha eu até comentei isso aqui nos episódios o Ralph tinha ele era protegido do lado com copping aqueles copping que vai do lado pro skate não bater e voar na arquibancada então era copping no lugar certo e copping na transição no flat e na transição subindo aí você vê quando o Danilo Sacramento tava anunciando quem tava ganhando você vê e deu um three spin subindo a transição até lá no vest e depois desceu tudo até chegar no até chegar no flat você lembra disso? eu lembro o campeonato mas isso exatamente eu não lembro mas eu lembro que lá eu aprendi em 540 na launch que eu não sabia isso eu tenho a memória desse campeonato eu tenho a memória também de viajar porque eram os ônibus que todo mundo entrava no ônibus e ia de São Paulo pra esse campeonato em Rio Claro que era bacana cara é muita coisa é muita estrada né velho você pensar dessa idade aventurando tendo várias experiências com pessoas bem mais velhas que você muda pra caramba né muda e hoje eu tenho até assim não sei se é uma crítica alguma coisa mas é tanta coisa que se vive que você meio que se perde no tempo espaço-tempo sabe de quando foi as coisas porque é uma é uma coisa é uma coisa em seguida da outra que hoje eu parei né na minha vida falei nossa não agora eu tô mais mas aterrado né tipo na rotina e tudo porque naquela época não tinha uma rotina é você pingando de uma coisa pra outra e daí a galera me pergunta ah quando foi aquilo tipo eu meio que me perco um pouco no tempo de quando foi porque é uma coisa é muita coisa acontecendo tipo foi absorvido com certeza no meu inconsciente tudo que eu vi mas no inconsciente trazer pro pra tipo ah foi nessa época foi isso é pro timeline e daí já dá a tela azul do Windows fala isso comigo também é muito é eu tento conversar com meus amigos quando que aconteceu essa pista e quando foi isso e quando foi aquilo ninguém consegue lembrar exatamente sabe o que aconteceu marcou e ficou barbado mas não sabe exatamente datas a gente não tinha Instagram eu sou péssimo com isso se você me perguntar eu sou péssimo com isso e eu sou péssimo com datas comemorativas de qualquer tipo eu não sei quando que é dia dos pais quando é dia das mães quando é aniversário do meu pai quando é aniversário da minha mãe a minha mãe me lembra do aniversário do meu pai e aí geralmente a Anika minha namorada me lembra do aniversário da minha mãe e por aí vai e as pessoas me lembram do meu porque se deixar até o meu passa batido foi ontem e é foda porque as pessoas se importam muito com essas coisas e aí eu fico parecendo que eu não ligo que eu não lembro porque eu não tô nem aí mas não é porque eu realmente tenho problema com data mesmo você me perguntar quando que foi agenda agenda é o único jeito o facebook lembra mas ninguém tá usando essa merda mais eu mesmo uso mais facebook então assim não adianta porque as vezes eu vejo lá já passou duas semanas do aniversário de alguém e falo caralho é o tempo que a gente vive sabe isso é uma preocupação que eu tenho diária o quanto a gente tá conectado e desconectado ao mesmo tempo fato né a gente tem que estar o tempo todo buscando entendendo o que que tá acontecendo mas de fato a gente não tá vivendo esse tempo né de 24 horas a gente tipo a gente tá vivendo tipo 3, 4 meses na frente que a gente se perde né nessa timeline de o que que aconteceu o que que tá acontecendo eu acho animal assim a era que a gente tá vivendo a tecnologia do acesso né mas isso me dá proporciona coisas é tipo nossa conversa é animal o outro em São Paulo o outro em Belo Horizonte a gente tá trocando ideia como se tivesse sentado numa mesa sei lá é muito foda isso é o futuro vai ser o meta verso né agora é o meta verso que a gente vai criar nossa espiritualidade será que esse trem vai pegar eu acho que esse trem vai pegar não esse trem vai demorar eu acho que demora pra tecnologia ficar num ponto que tipo assim igual naquele filme lá Ready Player One que a galera tem tipo um meta verso só que é perfecto mesmo tipo acho que vai ter que ser bem foda mesmo você vai ter que ter uma roupa que você sente as coisas vai ter que ser um negócio tipo bem fodido mesmo porque do jeito que tá véi a proposta é tipo assim qual que é a diferença de você tá num meta verso ou você entrar no jogo por exemplo a galera já entra no jogo o jogo é mais doido saca o jogo tem já a moeda própria você já tem a comunicação você já tem as regras e tal é mais legal sacou eu acho que assim quem é gamer fica no game quem não é olha pra estreia e fala não tá difícil de eu encontrar na vida real eu vou ficar encontrando dentro de jogo eu acho que não sei se esse negócio vai pegar não mano não sei não eu acho que vai pegar partido eu acho que eu acho que pega eu acho que quando a tecnologia melhorar ficar um negócio fodido um negócio foda mesmo incrível mesmo que você entra e você tem realmente uma vida lá dentro porque você pode fazer tudo mesmo aí eu acho que pode ser mas do jeito que tá hoje em dia eu acho que ainda tá meio primitivo mas não tinha aquele vídeo aqui que chamava Second Life não tinha uma coisa tinha tinha The Sims também que você fica lá controlando é The Sims The Sims Second Life dá comidinha dá aguinha põe pra fazer põe pra transar põe pra dormir se não der comida é morte de fome se você não cuidar da casa e põe fogo na casa é Tamagotchi engraçado demais mas Fabinho você entrou pra Reis você tinha 12 anos então você falou é eu acho que assim voltando pela timeline meio bagunçada com vários cortes sem sentir vamos tentar com a timeline aí no eixo acho que tem o Fred pra colocar essa timeline eu acho que foi isso foi acho que foi em 2000 2006 é por aí por aí é tipo uns 14 uns 14 14, 15 anos por aí é eu acho por aí eu também acho você já foi direto pra competir pra outros lugares e daí teve um tempo mas antes disso eu já tinha ido pros Estados Unidos eu fui correr acho que foi o Monster Trick que eu ganhei que foi o Arlon Anzenberg que tava fazendo eu acho Monster Trick eu não fiquei sabendo desse campeonato não é isso foi tipo 2000 acho que 2002 foi lá na Woodward Woodward West é mesmo? caralho como é que foi essa experiência e o campeonato quem que tava lá? mano primeiro vou contar a história eu cheguei cheguei no aeroporto vou vovendo no começo porque é uma história engraçada de histórias o campeonato em si é só a consequência o mais doido é como é que foi o campeonato em si foi engraçado tipo minha mãe toda tipo meio ai não sei não sei não sei porque meio que falou tipo meio que fui combinado assim na época que eu já tava andando um pouco razoavelmente bem pra idade e daí acho que a Fabiola tinha falado desse campeonato pra minha mãe isso assim não sei exatamente como aconteceu mas e daí minha mãe falou ah beleza e daí nessa época eu tinha patrocínio da Gazeta Esportiva eu ganhava uma grana pra patinar que isso foi bem legal então minha mãe além de acompanhar ela meio que organizava essa parte da grana eu ganhava a grana e daí ela meio que tipo ah campeonato ajudava e eu era patrocinado pela Traxart também na época então eu nunca tive que comprar roupa né então não tinha um custo com não era um adolescente com custo é então tipo eu ganhava roupa tudo e daí a mamãe me mandou eu fui tipo com aquele crachá né tipo viajando sozinho é isso que eu ia falar tipo como é que foi ela te acompanhou teve um teve um termo de responsabilidade provavelmente ela teve que assinar teve um termo você viajava teve um termo menor de idade internacional e daí e daí alguém ia me buscar no aeroporto em Los Angeles né eu cheguei no aeroporto quem disse que essa pessoa tava lá a pessoa tinha ido pra festa e me esqueceu do aeroporto eu sei falar inglês nada 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 e daí o cara lá no aeroporto que era brasileiro começou a trocar ideia eu fiquei umas 4 a 5 horas no aeroporto trocando ideia com o cara trocando ideia trocando ideia eu falei não sei tentavam ligar pro cara de contato que eu também nem sabia quem que era não atendia do nada apareceu acho que é Chris o nome dele que é um cara que era do Boys and Girls Boys and Girls Club que ele tomava conta desse espaço que era uma pista em Santa Mônica em Los Angeles e era um cara tipo de 1 metro e 90 cheio de dread e daí o cara brotou olhou pro senhor e falou vim buscar o Fábio e daí o senhor direcionou pra mim e falou você conhece ele eu falei opa conheço você fala nada inglês nada nada e daí ele tipo sem comunicação eu entrei no carro ele sentiu que eu tava meio tipo o que que tá acontecendo e daí ele me levou pra ver no Smith lá ele tinha um amigo que vendia uns negócios na praia que era brasileiro e daí eu cheguei lá fiquei trocando ideia com o cara e daí eu tipo meio que entendi o que tava acontecendo e daí ele me levou pra pista que antes desse antes da gente ir pra Woodward West a gente foi pro Boys and Girls Club que teve um campeonato antes lá e daí lá eu já tipo conheci uma galera tipo e daí depois a gente foi pro Woodward West e lá foi animal tipo eu ganhei o mirim né e competi com os pro que era tipo na época era Harsher Johnson tipo tinha uma galera tipo a Rens Peisler e daí eu fiquei em quarto no pro caralho que doido animal velho é tipo e daí tipo é eles me prometeram várias coisas e eu ter ganhado mas eu não ganhei nada né me prometeram na época de sair na Daily Bread me prometeram ter patrocínio acho que não lembro da Roller Blade mas não não rolou porque eu super entendo mano era um moleque do Brasil eu não morava ali e naquela época não tinha o acesso é não é a mesma coisa de hoje né que o pessoal pode ser profissional em qualquer lugar do mundo recebe os produtos faz coisas na rede social põe na internet tá contribuindo com a marca tá promovendo a marca tá rolando tá rolando tá em comunicação direta com os caras é outra conversa praticamente a internet era precária né primeiro não tinha nem velocidade de transmissão de dados pra começo de conversa então você nem conseguia não tinha videocall que nós estamos fazendo não velho não existia não mas como a gente tinha um patins Fred a gente esperava seis meses pra receber um patins aqui pois é isso quando não pegava na alfândega e sumia ele nem não era nem taxado ele sumia e era pra poucos quem tinha 200 dólares antigamente pra comprar o patins hoje em dia ninguém tem imagina antigamente imagina antigamente então eu super entendo isso se alguém tivesse ganhado de lá ia ter tudo isso entende porque era numa época foi engraçado porque eu conheci o Bayon o Bayon era o menino que andava de patins nessa Boys and Girls Club que era acho que ele era de Dominiquem alguma coisa eu acho que ele era tipo América Central e o pai dele também dominicano e daí eu fiquei uma semana lá na casa dele e o pai dele até ligou pra minha mãe e falou assim ele só lava um português ele falou eu quero adotar seu filho pra ele morar aqui com a gente minha mãe falou você tá você tá maluco pra mim meu filho de volta pra cá devolve 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 meu filho devolve meu filho não senhor não senhor pode devolver minha pródia minha criança essas experiências que passam é foda esse tipo de coisa não acontece mais hoje em dia porque não acontece que mãe que ia mandar um filho de menor de idade pra poder encontrar alguém que não tava lá nos Estados Unidos Ah, não acontece é muito difícil até acontecer pode acontecer mas é mais difícil porque tem toda a questão que a gente falou da comunicação a pessoa fala não, faz um vídeo quando você chegar vai falando comigo então não tem mais isso né, assim você mesmo faria sua mãe faria várias garantias de conversar com uma pessoa com outra com outra pra isso não acontecer então assim realmente é diferente mesmo é muito diferente mas aqui me conta uma coisa meu velho eu sei da história sua lá na casa do Brent Hicks em que ele falou que você ficava pirando em golfe que você ficava assistindo golfe o dia inteiro e aí você ia jogar golfe lá mas nessa época você já tinha ido você ficou um tempo na casa da Reis ou você ficou só no Brent? você chegou a andar com os caras lá no armazém e com água com os caras você pegou essa época né? É, eu peguei a época antes de nem tinha a casa da Reisers quando eu fui pra casa do Brent é, eu lembro disso eu lembro e eu peguei uma época ainda meio transitória do Brent que ele tava se separando da mulher e daí a gente pegou uma época que rolou aquele incêndio foi em 2007 ou 2008 nos Estados Unidos e na Califórnia queimou tudo a gente mano a gente saiu lá na rua cinzas tipo a rua inteira de cinza a gente teve que ficar dentro de casa né? tipo eu peguei essa época e daí depois porque todo ano querendo ou não eu tava indo né? eu ficava pelo menos uma temporada ali de dois tipo um a dois três meses e daí teve uma temporada que eu fiquei na casa da Reisers que daí na época morava Brian Aragon morava o o Brazilian Air que fazia os vídeos lembro demais e morava quem morava o Jay Power morava e daí ficava meio que intercalando né? tipo as vezes o Jeff Howard colava o o Julian Bacow é é e foi uma uma puta experiência porque é isso a gente curtia a casa uma casa animal e fim de tarde a gente sempre patinava porque Califórnia é impossível você patinar de dia né? é lá você sai você sai seis horas tem rolê até nove porque escurece as nove aí os caras saem tipo final da tarde pra andar ninguém sai tipo igual aqui é porque o sol impossível né? no verão é muito quente é muito quente quente e seco e aí tipo de seis até nove são três horas ainda de rolê de dia de seis da tarde até nove da noite tá de dia ainda aí os caras e por isso que você vê quase todos os vídeos são de dia não é que os caras saem de manhã pra andar comecinho da tarde é que os caras saem no final da tarde mas é porque escurece às nove nove e meia no verão lá aí só que os caras é noite e os caras falam good night com você e tá o sol rachando é tipo isso é como foi andando andar na casa ali tinha alguma uma competição entre vocês e a galera ou entre eles também como é que era a vibe lá na casa de manobra que eu falo mano de manobra assim quem se destacou sempre foi o Brian Argon ele tinha uma rotina de treino assim ele era muito regrado de fato ele vivia uma profissão ali mesmo eu no meu ponto de vista não sendo remoderado da forma que ele deveria na época melhor atleta do mundo porra é por isso que ele mano focou na faculdade ele focou na vida dele né acho que nada mais justo sim mas eu acerta né tipo assim é assim foi foi um negócio que eu olhei ali naquela época eu acho que eu descobri que eu não ia viver do partido muito cedo isso me frustrou muito eu também velho isso foi um negócio que eu acho que bateu sabe realmente vai dar um é um baque violento porque você sonha com a parada a vida inteira e aí você quer viver do negócio até pra provar a coisa pras pessoas até pra sua família e tal pra si mesmo né que é muito importante você falar pô velho essa parada não é brincadeira eu tô eu vou eu vou longe com isso daqui eu vou o máximo que eu puder eu quero que isso seja a minha vida né e aí quando você percebe que a parada não vai caminhar muito hoje em dia ainda tá rolando mais tem cara ganhando 30 mil conto 20 mil campeonato teve premiação alta agora tem royalty de patins as marcas deram uma levantada então até tá rolando mas nessa época aí quando você chega lá e vê que não vai é foda não mas eu acho que é isso eu acho que não tinha uma competição tinha ali era todo mundo muito junto sabe tipo todo mundo saia mano se divertir tinha ali uma brincadeira ou outra mas era tipo é mesmo rolando no Brasil tipo quando você convive mano todo mundo um puxa no outro pra pra dar um gás sabe é isso é o patins né porque é uma sociedade muito pequena então é isso se a gente quiser ir mano pra Ásia você vai ter uma casa pra ficar se quiser ir pra Europa você vai ter uma casa pra ficar isso é essa comunidade que eu levo pra vida assim de construção de isso é muito legal do patins comunidade do patins isso é legal pra caralho eu acho que é uma coisa eu acho que todo patinador sonha em assim eu vejo eu posso falar de mim isso é em ter um pro model né e de fato concluir falar ah eu cheguei a esse ponto eu acho que o patinador chega nesse ponto né falar tem um patinador enorme tipo você vê a galera você quer ter o reconhecimento também né do seu esforço né você fala pô fiz tudo isso pra que tá ligado se não valeu de nada será porque sempre vale na verdade vale pra você você sabe das coisas que você venceu você sabe do limite que você quebrou você sabe do obstáculo que você ganhou mas dentro da comunidade de maneira geral é igual eu falei até com os seus pais ou com você mesmo é bom você pensar pô velho eu fiz alguma coisa né eu consegui ainda que não ser um cara que tem um título de melhor do mundo e tal porque isso vai ser pra poucos porque não depende só do talento do cara depende de estar no lugar certo na hora certa eu já conheci muita gente que era muito mega masterpon a nível mundial mas que pela circunstância da vida ele não chegou onde poderia porque não está no lugar certo na hora certa não conhece as pessoas certas a gente pode citar vários nomes de gente que anda pra caralho andou pra caralho continua andando mas que que não estava ali no centro do negócio que não teve oportunidade que você teve ou que eu tinha igual eu falei eu cheguei lá na gringa eu queria ter ido mais novo quando eu tinha mais a pegada quando eu cheguei eu já estava meio tiozão meio desencarnado já mas muita gente quer estar na cena e vou te falar que às vezes até ir pra São Paulo às vezes até ir pra um lugar mais próximo tem muita gente a galera do Nordeste reclamava muito disso que eles não tinham visibilidade que os campeonatos eram todos em São Paulo que era difícil pros caras virem porque grande passagem ficar pra ficar e alimentação então às vezes ser bom só andar muito e ter a postura de atleta nem sempre é suficiente porque é um conjunto de coisas pro cara ter um nível mundial chegar num ponto de um Rafa ou Aragon mundialmente conhecido é um conjunto de fatores não é só o cara andar muito e treinar muito a localização é muito importante onde você está com quem você anda quem que te vê hoje em dia isso diminuiu bastante por conta de rede social se o cara for muito ativo em rede social tiver alguém que sabe filmar ele bem porque também não adianta você fazer vídeo você tem que ter um certo marketing também você tem que saber gravar as coisas tipo não é só filmar sei lá você tem um p-rail no mesmo corrimão sempre no mesmo pico sempre na mesma pista sempre e você só posta aquilo ali uma hora começa a ficar maçante então você tem que variar isso você tem que ter alguém que filma direito você tem que ter a consistência de postagem mas é mais possível do que na nossa época porque na nossa época você tinha em alguma hora você tinha que ir onde o coração do negócio está senão ninguém ia te ver ou você ia continuar sendo um cara muito bom mas você não ia ter o mesmo impacto imagina a nossa época o tanto que a gente produziu com a visibilidade que a gente tem hoje na mídia social você entende que antes a gente produzia loucamente para CPI às vezes a gente tinha sorte de cair na roller news isso quando não era VHS mesmo quando a gente não fazia TV você teve a BIS você tinha BIS você tinha website mete a mala entende dissonantes vários hoje hoje é outra forma de se comunicar é o que você falou tem que ter ali um 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 post você tem que manter o lifestyle mas isso voltando à história do da da cena né quando eu descobri que eu era tipo não vou conseguir viver da forma que eu quero com patins que chegou um momento da minha vida vai com meus oito dezenove anos ah mano quero ficar de boa quero ver se eu construo uma casinha alguma coisa é porque já tinha começado muito cedo né isso isso então eu já tava meio que cansado de viver essa vida de viajar tipo eu curtia mas tipo sabe quando você fala mano quero uma base é porque eu tô você tá só surfando na vida mas na hora que essa farra acabar e farra entre aspas tipo vou ver de que acabou é vou ver de que e daí eu acho que o patins ele proporcionou pra muitos de nós é o contato com o audiovisual é isso é muito interessante porque você vê a nossa geração a maioria trabalha com o audiovisual muita gente muita gente fotógrafo muito bons web design designer animador 3D videomaker tudo fotógrafo tudo 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 e é isso com 18 anos eu percebi falei mano não vou viver o que eu gosto de fazer eu já tinha fotografia com um negócio eu curto então eu vou aprender isso eu vou ser assistente de fotógrafo é tipo minha escola é ser assistente eu nunca eu fiz um curso quando eu morei em Nova York que foi na FIT que é um instituto de moda que eu fiz um curso avançado de iluminação pra moda foi o único curso tudo que eu aprendi foi sendo assistente de fotografia foi iluminando foi estando em setes grandes foi entendendo trabalhando com gente tipo foda eu já trabalhei com muita gente tipo muito foda assim da fotografia que hoje é minha faculdade né que tipo eu acho que eu peguei uma época da fotografia que é isso hoje os fotógrafos que eu vejo no mercado ninguém quer ser assistente ninguém quer aprender a técnica é entende? e você vai aprender com outro você vai aprender com mano com com a galera mais antiga que já tá ali ó que quando eles aprenderam não tinha tanto acesso então você vai aprender a técnica mesmo do que que é iluminar porque a fotografia não existe fotografia sem luz com certeza é parte principal e vou te falar mais a iluminação ela ela faz parte da porra toda tipo animação ilustração 3D tudo tem influência de iluminação pra ficar lindo mesmo é a luz com certeza pode ter certeza que a fotografia sendo uma base de tudo por assim dizer é base de tudo base do vídeo base da animação base de tudo a iluminação é um como é que fala é uma disciplina altíssimamente importante totalmente importante o cara que não domina a iluminação vai tirar a foto foda só isso simples assim ele pode ter uma estética muito foda e daí ele contrata pessoas muito boas pra fazer a luz mas alguém vai ter que fazer é o que acontece no mercado tem essa troca no mercado da fotografia onde você tem fotógrafos muito talentosos criativos mas que eles não entendem de luz e daí eles contratam um assistente de luz ou light designer né que é um termo que vai pegar e você vai dar referência e vai falar assim eu quero essa luz daí o cara vai desenvolver e daí a partir do momento que ele desenvolve aquela luz você com o olhar criativo ou direção você consegue chegar num resultado estético muito bom mas você tem que entender o mínimo até pra você saber que tipo de luz que você pede né claro tem que ter um pouco de noção não adianta ser só o caso do click o Patins influenciou muito nisso na gente querer chegar nesse nível eu comecei fazendo vídeo por causa dos vídeos de Patins eu lembro até hoje o vídeo que mais me impactou foi um profile do Brandon Campbell na Life Plus 2 que os obstáculos formavam assim saca entravam dentro do outro esse aí eu lembro que eu vi eu falei meu Deus do céu que parada foda como que faz isso como que faz que programa que os caras usaram isso na edição não como é que faz e eu aprendi After Effects por causa do Life Plus porque eu pirava nos gráficos nas cartelinhas que tinha entre um profile e outro eu pirava nesse profile que tinha uns effects aí eu falava mano como que faz coisa louca isso aí e é isso a gente vai buscando acabou gerando profissão pra todos nós o Carlins virou fotógrafo de mão cheia o Bueno é um puta fotógrafo de moda sinistro você é muito bom o seu irmão é muito bom o Lagoa é muito bom muita gente que foi pra essa área pô o Vinny Minto é monstro o Rajar Johnson é monstro o Demetrius acho que faz assistência também e faz a parte técnica tem o Tyler Shields também Tyler Shields é um nome bem conhecido é direto Tyler Shields virou tipo é no meio da moda ele é famosão lá na Gringo o Brian Smith virou fotógrafo de moda também famosaço então assim muita gente Mike Johnson trabalhou na Burr Studios Mike Johnson fez cena do filme Deadpool ele é 3Dzinho de mão cheia ele tem a manhã total ele falou que ele voltava do rolê todo mundo ia meter o louco na casa lá pirar tomar gola ele pegava os livros de Maya lá de 3D ficava estudando ficou monstrão ele é monstrão trouxe pra gente uma realidade de eu acho que não foi à toa sabe porque eu acho que se a gente tivesse de fato conseguido viver do negócio a gente não teria olhos sobre uma outra realidade além do patins eu nem ia ter profissão não eu ia só andar de patins eu tenho certeza absoluta disso eu tenho certeza eu paro pra pensar direto eu falo assim eu fico reclamando às vezes e tal eu queria se eu pudesse eu só andava de patins mas ao mesmo tempo é isso acho que foi necessário até o esporte ter dado uma afundada de maneira geral porque trouxe uma outra maturidade pra todo mundo saca porque foi um negócio muito de boom de explosão igual os caras ganharam 43 milhões de dólares vendendo camiseta a galera da Senna o Brook Howard Smith e o Arlo e aí todo mundo moleque ninguém sabia o que fazer com a grana ninguém sabia o que fazer com o esporte ninguém sabia como levar essa porra pra frente então foi até bom a gente ter sido forçado a ter uma profissão de verdade entre aspas não que patinar não seja porque é mas tipo foi um baque em geral e agora o que eu faço ele forçou a gente a ter um plano B essa transição pra você essa transição pra você foi difícil ou Fábio do patin quando você percebeu que não ia dar certo você já sabia que queria fazer que fotografia mas essa transição como é que foi foi tipo rápida ou foi uma coisa meio que demorada assim foi foi rápido mas foi difícil foi difícil porque eu acabei ao mesmo tempo tinha uma coisa em mim ainda meio de frustração né porque isso a vida me mostrou isso foi uma reflexão que eu tive né do sonho o sonho tem tempo né e às vezes o tempo que você projeta nunca vai ser de fato o tempo que é então eu acho que com a vai eu vou falar do patins né desde 16 17 anos o Andy já veio falando já veio trocando ideia ah vamos vamos lançar um patinho no seu nome vamos lançar um patinho no seu nome eu falei beleza vamos aí e eu tava no auge tava correndo mundial tava tipo correndo os campeonatos e daí tipo com 18 pra 19 eu fui morar em Londres pra aprender inglês graças ao Fred que sempre falou meu sobrinho você precisa aprender inglês não tem como você viver sem inglês mas bem que você me escutou e daí eu fui morar em Londres e daí em Londres eu já tava meio que parando de andar de patins né já tava tipo trampei lá em Londres eu nem trampava com fotografia mas tipo fazia uns negócios corria uns campeonatos morando em Londres né mas não era um negócio meio focado né porque tipo ah eu já tinha vai eu fiz 18 anos meio que abre um outro leque né de conhecer a vida de sair pra bares de tipo ah de curtir a vida que é uma coisa que eu mano patinei desde 7 anos quando eu fiz 18 eu falei mano quero viver outra coisa além do patins e daí eu meio que abri o leque assim e daí eu vivi aquilo que eu tinha pra viver em Londres patinei né fiz a tour fiz o é gravei o profile do announcement como que foi que foi o é que foi o Adrian N que gravou a gente fez uma tour no sul da França que foram tipo duas semanas eu lembro disso assim e o patin sempre ficou tipo ah o Andy vamos lançar patins vamos lançar patins e daí eu voltei de Londres em 2010 não 2011 e daí em 2013 enfim no meio de 2012 eu fui pra Nova York e daí em Nova York eu já cheguei lá tipo eu passei uns 3 meses trampando trampei em construção trampei tipo meio aleatoriamente tipo vamos aí e daí eu consegui um estágio no estúdio de fotografia na Broadway que foi aonde abriu minha cabeça e daí nisso o patin já nem e a galera de Nova York às vezes eu dava um rolê ou outro com a galera de Nova York competir né alguns campeonatos mas ali e daí naquela época em 2012 lançou patins né acho que foi 2011 2012 que lançou patins um cult foi um cult é e daí eu olhei e falei assim mas eu não ando mais de patins e isso me frustrou mais você já tinha feito aquele Children's of the Future em 2012? já tinha isso foi bem antes Children's of the Future foi em 2009 foi o último respiro de todos os caras foda da Razor e foi quando ali que o Playa Ragon começou a sair a casa acabou aí os brasileiros saíram fora para fazer os vídeos aí o WNS foi para o saco também foi ali 2009 foi aquele último tipo assim a Razor domina tudo comanda tudo os caras são os mais foda os vídeos são os mais foda ali dali para frente foi só ladeira abaixo aí ó ó o nosso editor ele deu a timeline agora ele contou certinho 2009 2009 acabou entende e daí foi lançar o patins em 2011 para 2012 e eu fui em Nova York trampando com uma galera animal aprendendo para caramba sobre fotografia que era uma coisa que eu gostava muito então isso me bateu um negócio de tipo mano eu queria muito mas veio no tempo errado da minha vida entendo perfeitamente isso nós entendemos perfeitamente entende veio tipo perfeitamente e é isso era um patins que eu briguei muito com ele falei eu quero um patins barato porque eu quero que venda na América Latina muito barato esse era o meu lance ele falou vamos fazer um SL eu falei não a gente vai fazer um cut mas eu quero um cut com o plate do SL eu que mandei o projeto falando do plate aí depois que lançou o meu que não foi agora os cut estão vindo com um plate um só né o monoplate ah é sabia não não é porque não não é aquele porque o antigo ele se encaixa só ele dá um ele não é reto né ele tem um degrauzinho isso é muito ruim e daí eu mandei o projeto tipo que na verdade o Fember que fez o projeto da arte não sei se você lembra do Fember de Cuiabá lembro demais lógico então ele me ajudou e daí eu mandei tudo mas lançaram dessa forma né falou ah vai ficar muito caro eu falei ah gente beleza mas vamos aí né e de fato foi um momento que assim ali eu falei nossa tipo meio que deu um baque sabe de falar eu gostaria tanto que fosse vai 2009 onde tava um movimento tão que eu ia mano fazer um profile da hora que eu ia fazer tipo porque eu já tava numa fase que eu mano eu não queria me machucar porque eu precisava trampar então nem saiu um promo né quando saiu nem saiu nem saiu nem saiu eu não tava partilhando direito mais né tava só competindo campeonato que tinha perto de você e tal é e eu competi aquele New York Invitational quando eu sofri um acidente também aquilo foi Fred Morales Invitational não aquilo foi New York Invitational ah New York Invitational debaixo do Brooklyn Bates e tinha a rampa no carro concorreu em um desastre esse foi dar um 450 back royal e o pé da frente passou e bateu o coco no asfalto mano e olha olha essa história não sei se já contei pra vocês mas um dia antes eu tinha ido ali em Winnesburg que é do lado da BQE né e eu vi a galera montando os obstáculos daí eu colei pra trocar ideia e daí eu vi a galera montando o obstáculo da final que era esse pico e daí eu falei pra mim deixa eu levar o capacete que se eu passar pra final eu quero usar o capacete e eu levei o capacete mas eu comecei a andar mano mano andei pra caralho e eu tava tipo uns 3 meses sem andar e o Billy falou mano você tava pra quase ganhar o bagulho tipo eu tava mano voando tinha o Aragorn tinha o CJ tinha o Chris Chris Heffley também tava mano tinha todo mundo todo mundo é todo mundo mano eu tava tipo 540 top s no piano saindo de 3 meia mano eu tava tipo voando e o capacete tava na mochila quando eu acordei do coma depois de dois dias eu lembrei do capacete a primeira coisa e pedi um cigarro na verdade primeiramente não quero saber onde eu estou cadê meu cigarro né antes de mais nada me dá um cigarro eu quero um cigarro me dá um cigarro tipo tipo o tiozão do quero café quero café o cara não sabe quanto tempo que ficou em coma né velho não sabe nem que planeta que ele tá mas ele sabe que ele quer um cigarro porra você ficou em coma então cara eu não fiquei sabendo disso eu fiquei sabendo 3 meses 3 semanas 3 dias 3 dias em coma e assim é quanto tempo 3 dias 3 dias 3 dias é porque eles estavam vendo como teve coágulo né eles estavam esperando pra ver se estourava e descia pelo nariz né o sangue porque se não estourar tipo se não drenasse pro nariz eles iam abrir a cabeça e era 50% de chance de morte né fazer o partimento é e daí tipo depois de 2 dias começou a a sair caralho mas depois mano eu fiquei umas 3 semanas zoado assim dor de cabeça eu fiquei sem paladar e sem olfato por um ano né sem sentir nada caralho caralho e você lembra do você bater na cabeça ou não porque normalmente a galera esquece não lembra do momento antes não lembro nada não lembro nada e tem vídeo disso? tem filme? tem o vídeo tem o vídeo do tombo tem vídeo tem mas ele é o vídeo de trás porque o de frente ficou bem feio assim foi um uma estilingada pesada não foi o pé da frente deu 450 o desastre o pé da frente saiu e virou de costas assim não travou no buraco travou travou no buraco tinha um buraco no caixote ah caralho mas não era um cano descendo era um cano não era um caixote não era um caixote e daí sabe quantas semanas que 140 e daí você erra mas você sai andando escorregando entendi e daí é isso eu fui colocar o outro pé esquerdo pra sair andando travou e daí dali eu fui e eu tava numa velô né mano você tinha que era um desastre e daí depois disso nunca teve mais um campeonato porque a polícia tipo acabou assim é tipo vocês estão se matando não dá pra não dá pra fazer essa porra aqui não caralho que loucura você vai colocar a filmagem nesse vídeo aí e a gente vai ver vou procurar mesmo hein vou procurar mesmo porque tem tanto tempo isso que pra achar isso na net vai ser difícil talvez só você colocar Fábio Enes é New York Invitation vai ter é vai ter se tiver as tricks boas a gente põe as tricks certas aqui pro povo ver mas se tiver só o capote a gente põe e bota um bota um blan um blan né bota uma carinha com uma carinha feliz coloca assim a gente falou com a alma dele a gente falou com a alma dele cara pega isso aí isso aí é a alma sal do corpo põe de volta cara isso aí é foda viu mano isso aí foi seu pior tomba até então foi meu pior eu nunca tinha eu nunca tinha me machucado assim né eu acho que depois disso também eu fiquei com muito medo né hoje em dia eu me sinto uma pessoa muito medrosa assim muito assim não medrosa mas com receio sabe muito respeito muito respeito com meu limite também até onde eu posso ir né então saber é saber separar o que que sabe o que que era o Fábio com 18 anos pro Fábio de 30 anos né com a responsabilidade que eu tenho hoje eu fico com um pouco o pé atrás né ah da onde até onde eu posso ir por isso que as vezes eu falo tipo o pessoal fala ah por que você não volta a andar por que você não volta a andar então as vezes eu dou um rolê mas tipo não é uma coisa que eu quero ter um compromisso sabe perfeitamente já me é já me já me tipo semana passada me mandaram um projeto pra eu patinar né e daí me falaram quanto eu ia ganhar por mês eu fazer vídeo eu falei assim agradeço muito mas é eu não consigo viver com isso entende a vida que eu tenho hoje não infelizmente eu não consigo viver com isso é não vira um trampo quando você ganha dinheiro se você tá patinando por dinheiro é um trabalho eu acho legal porque você olha que tá mudando tipo aonde você tá falou ó você tem plano de saúde você vai ganhar tanto por mês você vai tipo isso eu acho da hora que tá mudando a cena tipo saiu do lugar business tipo já deu gente já deu de só ganhar dinheiro vamos pensar no atleta como tipo um atleta que promove a porra toda é isso sem ele nada funciona falando nisso falando nisso você tá você tá por dentro do que tá acontecendo com a Reis esses dias aí tá tendo um backlash fodido por causa do do acidente do Jeff Howard e a galera tá cobrando bastante a Reis por causa disso você tem algum conhecimento desse mano eu vi o vídeo dele e eu passei pela mesma coisa minha conta no hospital depois que eu saí se eles não me mataram no campeonato eles queiram me matar com o boleto que chegou em casa chegou o boleto de 34 mil dólares por 3 dias no hospital caralho e daí sorte que na época eu era estudante em Nova York também e daí eu tive que fazer meio que um papel falando que tipo eu não tinha nenhum caminho no país que tipo eu era estudante e daí o governo travou né caiu é porque entrou entrou em outro agora tá ouvindo tá escutando agora parou aonde você tava falando que o governo acabou bancando foi isso é o governo banca quando você é estudante num país e você não tem income né você não tem nenhuma renda é no país é e daí o governo paga caso você e daí isso rolou sabe mas daí eu fiquei olhando né eu fiquei olhando o que tá rolando hoje né que irresponsabilidade eu acho que é uma puta ganância sabe eu acho que de um cara de um dono ou de que seja não olhar o atleta com essas necessidades básicas mano o cara tá ralando tipo se ferrando pra somar literalmente arriscando a vida literalmente arriscando a vida pra promover seu produto mano e ao mínimo sabe a época que o bravo mano andava melhor ganhava dois mil dólares por mês melhor do mundo melhor do mundo que absurdo é e essa aí não vem falar que não tem não tem dinheiro o negócio porque tem qual que é o lucro dessa marca mensal é entende é uma coisa que tipo tem um lado meu que eu fico meio tipo indignado quando você fala mano não pode tipo se você quer o negócio crescer não é só os grandes é mano é a base que tem que crescer é tipo é quem tá construindo o negócio com certeza com certeza isso o Patinho deixa a desejar sabe é isso é ver a situação dele agora né mano é mas o legal é que parece que assim é polêmico tem vários lados da história tem gente que defende tem gente que mete o pó na reza assim igual eu comentei com um amigo esses dias eu sou grato pelas coisas que eu vivi com eles fui lá conheci o ente troquei ideia e tal agora é notório que existem histórias de muitas pessoas que confirmam essas coisas da marca não cuidar bem dos seus atletas e tudo mais mas a parte legal sobre o caso em específico do Jeff Howard é que a própria cena do Patins por meio de crowdfunding levantou 20 mil dólares pra ele aí o custo era de 16 ou 17 então por fim em poucas semanas em uma semana ou duas ele conseguiu levantar uma nota saca então o cara tá meio que coberto as pessoas são responsáveis por isso é isso que eu me pergunto não as pessoas são solidárias o que que acontece hoje em dia todo mundo gosta de falar que o mundo tá pior e que todo mundo é filho da puta só pensa em si não sei o que mas o ser humano quando não é realmente um filho da puta a gente tem um lado empático muito forte a nossa tendência é se ajudar então quando você vê um fellow rollerblader um amigo do Patins ou um cara que você acompanha e você vai doar 20 conto 20 dólares 30, 50 todo mundo se mobiliza e ajuda o cara assim como foi o do Rob G o Robert Guerreiro eles levantaram mais de 100 o cara todo mundo tirou na testa e o cara tá aí andando de Patins vivão foi emocionante ele conta eu chorei eu chorei eu doei eu chorei quando ele falou eu amo vocês eu senti o amor quando eu tava lá deitado no hospital então assim é incrível que a comunidade faz isso mas com toda certeza é responsabilidade da marca né velho se o cara é ser um atleta profissional você precisa cuidar dele dar o mínimo você tem que dar pelo menos um suporte eu entendo que isso é caro pra caralho nos Estados Unidos e tudo mais mas se o cara tá ali arriscando a vida pra promover seu produto você tem alguma responsabilidade nisso não tem como falar que não é e tem uma pressão sobre isso porque o John Frum falou você lembra quando ele falou o John Frum falou que quando foi pedir um promodel pro Andy o Andy falou que ele não era um Aragorn era um Shima ou seja tava cobrando mais os estantes mais as coisas grandes que arriscam a vida então existe essa cobrança de você tem que se matar mas não existe a responsabilidade da empresa o respaldo pode ir lá que se você bater um pouco e nós we got your back não é tipo you got your back você vai ser foda-se mas tem que entregar tem que fazer as manobras é entende é onde você tá olhando o esporte o atleta ele não é um fantoche onde você coloca ele pra curtir uma festa e criar um lifestyle o atleta ele é um atleta ele não tá ali só pra curtir pra criar um lifestyle de festa e dar rolê não, ele quer ser atleta ele pode até e que isso pra mim no meu olhar hoje a Razor ela passa mais pra esse lugar sabe de você pegar criar uma casa colocar uma galera nova e criar esse lifestyle de curtição e e rolê sabe pode criar que tipo no meu ponto de vista foge mano é um atleta tipo ele tem que ser contratado pra andar de patins ele não precisa trabalhar além disso e eu tô prestando um serviço pra você pra você também crescer então vamos ser justo ah não tem problema você ganhar não tem problema você ganhar mais que eu desde que eu ganhe o que é justo entende e todo mundo quer ter uma vida confortável você não precisa esbanjar mas você quer ter uma vida confortável onde você não vai viver em estado de emergência onde você não sabe se você vai conseguir pagar suas contas ou comer e falando nisso Fabinho me conta aí como é que tá sua rotina como é que tá sua vida atualmente você tá morando com seu moleque como é que é ser pai você falou pouco disso e como é que é essa experiência como que tá sendo a responsa de ter que cuidar de uma casa cuidar de uma criança e você que acabou de sair aí do mundo dos jovens ainda tão jovem mas bateu já seu trintão aí o cara que começa com 3 anos de idade aposentou os 18 né ele foi primeiro que eu pois é vamos lá é muito bom eu acho que o Caetano é meio que um reencontro com a minha criança você reaprende a lidar com o tempo daquele serzinho entender os limites e se conectar né tipo a gente volta num lugar vai minha mãe ela sempre foi muito parceira mas pouco afetiva né é uma pessoa que sempre você pode contar comigo mas nunca foi aquela pessoa abraçar beijar tipo então a relação que eu tenho com meu filho é isso eu tô reaprendendo a ser afetuoso né a ser uma pessoa afetiva então isso é maravilhoso assim e é uma ponta responsa né porque o que que é um ser humano responsa né é é um ser humano que conta com você que conta com você então por isso que hoje eu olho vai o patins é uma diversão é quando eu tenho um tempo eu vou ali na pichinha dou um rolezinho de leve mas é isso é um serzinho que depende de mim eu não posso me ferrar tipo eu tenho que trampar eu tenho que fazer as coisas então se cria ali uma responsabilidade né você fica eu acho que eu envelheci uns 10 anos é uma responsabilidade que vem natural não é forçada né você simplesmente entende porque vamos dizer assim eu também sou pai de dois filhos e quando o seu primeiro filho nasce principalmente aquela sensação de que você não é a pessoa mais importante da sua vida isso muda que tem alguma pessoa que é mais importante que você por exemplo você tem mãe pai irmãos namorada ou mulher né ou esposa mas eles estão mesmo no mesmo nível de você na importância da sua vida como ser humano aí quando você tem um filho velho o seu filho é mais importante que você você não pensa duas vezes se tiver que pular no abismo pra salvar seu filho você nem preocupa nesse tipo de pensamento de decisão você só faz é uma coisa é instinto é coisa de instinto mesmo então quando você tá nessa essa responsabilidade de tomar conta de criança muda a pessoa completamente e infelizmente ou felizmente interfere no que você tá fazendo fora da sua família da sua vida privada se você estiver no trabalho ou andando de patins isso interfere né velho interferiu você não consegue você não vai mais pensar em andar de patins do jeito que você andava antes por causa talvez do do acidente que você teve mas também porque você tem uma responsabilidade maior hoje em dia né agora eu não sou só eu né é o nosso exatamente é é isso eu tenho que deixar vocês falarem porque eu não tenho como diz a galera lugar de fala né eu não sou pai ainda então esse baque aí eu ainda tô meio que eu por mim mesmo no máximo eu cuido da minha gata que tava aqui já é algum tipo de resposta mas não é meu filho é uma coisa que tipo hoje eu vejo né tem toda essa romantização né do ser pai acho que as mulheres acabam sentindo mais do que os homens nessa construção né da os homens eu acho que ele vem mais no acho que depois uns seis meses aí depois da criança que daí de fato você tem um contato ali com a criança né mas ele entende que de fato é que tem um pai né porque até os seis meses é a criança e a mãe ou mas eu acho que é uma coisa quando você entende é muito fácil né é tipo mano é rotina é você criar um uma timeline é tipo a hora de acordar a hora de comer e daí você vai vendo que mano se você mantém uma rotina ali com a criança mano tudo dá certo tudo tipo é verdade você começa a entender e respeitar o tempo dela né e também entender o seu tempo é muito bom pra você né tipo agora o Caetano ele mudou né ele tava mais comigo agora ele tá mais com a mãe e eu tô sentindo muita falta disso tipo eu e a Fran que é que a minha mulher ela tipo a gente sente muita falta dele porque em um ano ele criou a nossa rotina e agora faz tipo um mês que tipo a gente paga ele às vezes tipo uma vez na semana tipo então não dá um baque assim sabe na nossa vida fala nossa tá faltando alguma coisa e tá faltando essa rotina né de se acordar cedo fazer um café da manhã levar ele na escola tipo e isso falta sim ah cria né Fred é um assim vai acho que a criança é uma dinâmica né você tem que criar essa dinâmica com ela isso também já tem vários estudos que é a rotina ela faz com que a criança até a gente né como adulto com rotina a gente fica menos ansioso né e principalmente uma criança que não tem noção do espaço e tempo então ela não sabe que é quinta-feira sexta-feira tipo na idade do Caetano que tem três a quatro anos ele vai fazer quatro é tipo ele não entende próximo fim de semana tipo pra ele não você tem que meio que contar ó você vai dormir três noites e daí vai ser o dia e daí de dormir ele entende que doideira que doideira velho nunca tinha nunca tinha pensado nisso velho é porque pra ele espaço e tempo não tá ainda construído né esse que doideira então a rotina é muito importante pra criança porque daí ela não fica ansiosa ela vai acordar ela vai escovar os dentes ela vai tomar café ela vai pra escola ela vai voltar ela vai jantar sabe tem tem que ter a rotina e daí pra ela tipo tá tudo bem não é uma coisa não vai ser surpresa bom vocês estão me dando estão me dando aula de como ser pai com aulas de papai com o Fábio Ennis e Carlos Lalau já preado faz tome notas Fred Castro o Lalau o Lalau já tá mais avançado ele tá com dois eu tô só com dois minha filha minha filha tá com 15 e fala japonês e inglês com os meninos ainda nossa o Lalau falando japonês é um chapo foi mal falei falei minha filha tá com 15 meu filho com 12 13 quase eles não falam mais português porque eles moravam moram no Brasil um pouco mas os dois nasceram na Austrália quando eu morava lá e a gente foi mudou pro Brasil minha filha tinha quatro anos e ele tinha um eles aprenderam eu sempre falei português com eles mas depois que a gente mudou pra cá eles totalmente esqueceram então eu tive que aprender japonês poder falar com eles mas logicamente eles falam mais japonês do que eu agora eles foram pra escola então a conversa é engraçada ontem eu tava conversando com meu filho a respeito de história e tal e eu tive que perguntar mas o que significa isso aqui ele falava o nome da coisa o nome da palavra o que significa é engraçado mas é isso velho rotina igual você falou e eu acho que a satisfação é você ver a criança crescendo e tomando uma personalidade e parte daquela personalidade daquele caráter da criança você vê que vem de você das coisas que você ensinou isso é foda isso é a sensação a melhor sensação do mundo ver que a criança está agindo da maneira que você age por causa de você entendeu por causa da sua influência isso é foda porque ser humano aprende tudo existe a personalidade ali dentro mas a maioria da coisa veio do ambiente aprende a falar aprende a tomar decisões o que gosta o que não gosta e é muito doido essa irresponsabilidade que você tem é legal você parar pra pensar é uma puta responsabilidade de educar é você estar presente é você entender eu acho que eu pego isso da minha mãe ela olhava eu que mãe que um filho de 12 anos vai viver seu sonho porque ela viu ela teve a sutileza de olhar e falar mano ele vai longe então deixa eu acreditar nele pra ele viver dessa forma tines herói vai pro céu sem espaço é muito admirável porque ela sempre ela nunca falou tipo não você tem que estudar você tem que fazer faculdade você tem que não ela sempre falou seja feliz fazendo o que você quer tipo vai atrás o que você quer e tipo isso eu levo pra vida pro Caetano tipo adoraria que ele fosse pra arte tudo mas tipo o que for né mas tipo é isso é sentir ao observar ele né estando presente com ele você consegue ver esse lugar sutil dele ele tem mais facilidade com isso e você incentivar essa facilidade nele é muito importante nós falamos disso no episódio com o Danilinho sobre o pai a mãe dele tá sempre com ele apoiando e vão em todos os eventos eu vi o episódio bem legal pois é velho assim isso é imprescindível eu tiro muito o chapéu pra pais que fazem isso porque não só isso é raro primeiro que são seus heróis é sua referência é quem te pôs no mundo é quem você mais ama é quem mais te ama quando você tem esse apoio velho você vai longe mesmo em qualquer coisa corre atrás do seu sonho agora a única coisa que você precisa fazer é fazer o que você quer vai porque você tem o apoio das pessoas que são mais importantes na sua vida e que mais te amam e mais vão te amar e quando você tem esse apoio cara quase todo mundo que eu conheço de história no Patins que foi bem sucedido Aragon e Rafa incluídos tiveram apoio dos pais CJ teve muito apoio da mãe dele também desde moleque filmava tudo e tal então não tem os Yasutoko os Yasutoko o pai filmando estando junto andava de quad não tem cara assim seja o que for que você escolheu fazer como você falou não é só o Patins ou fotografia ou motion ou 3D quando seu pai joga no time contra sua mãe joga no time contra torna tudo bem mais difícil porque aí você não tem mais certeza do que você está fazendo você não sabe se o seu caminho está certo você duvida de você mesmo você ainda tem que brigar para convencer eles de que você não está jogando sua vida fora então assim quando eu vejo pais apoiando cara eu tiro o chapéu assim pesadamente porque faz toda a diferença na vida de qualquer um cara isso aí é uma estrutura que eu acho muito legal ver vocês falando dessa forma dos próprios filhos porque já dá uma certeza absoluta de que eles vão ser super bem assistidos durante toda a vida né então assim e construir pessoas acho que é construir uma geração Fred cheers de sair do status né ser feliz independente de quanto você ganha independente disso e daí você tem que entrar no equilíbrio né não significa que você não possa crescer mas também tem que ter o equilíbrio do que que é importante para você além do do consumismo né do capitalismo em si porque a nossa vai a nossa estrutura cultural é o médico é acima de tudo de todas as profissões então você vê famílias tradicionais todo mundo você quer que seu filho seja o que? médico doutor não é nem médico é doutor doutor você tem que ser doutor para você ser respeitado na sociedade isso então tipo você olhar isso e falar mano é que nem esses dias eu postei um negócio no instagram eu falei tipo sempre aparece lá no media ninja não porque fulano de tal se formou em medicina fulano de tal se formou em engenharia eu falei não tem nenhuma notícia que o moleque da periferia tem uma exposição de arte em tal lugar é uma responsabilidade muito grande criando um filho voltando ao contexto do filho é o que de fato você quer que aquele ser viva o que é o o dinheiro é importante para você criar oportunidades para ele eu falo isso porque minha mãe sempre teve eu tive acesso por conta da minha mãe isso eu sou muito grato eu também mas ela teve a consciência de olhar e tipo ela teve essa sutileza de olhar e falar assim ele não precisa ser médico para ser feliz tem equilíbrio né tem equilíbrio né sua mãe é sua mãe é uma santa sua mãe sua mãe e lembra que a gente ficava respeita sua mãe menino respeita a tia o Fabiano o capetinho quando ela é pequena nossa coitada da minha mãe respondia a tia Inês respondia ela falava estranho e a tia Inês lá com o Apolo com a almocinética estourada onze cabeças a casa fedendo equipamento de patins fedendo joelheira fedendo meia suja 10 caboclo na casa ela tenta dar conta de fazer comida para nós ir para o plantão levar para patinar e as vezes a gente fala cara a boca respeita respeita sua mãe não tia Inês a gente te abrige né não tia Inês bom lógico você é um homem agora agora mais do que nunca você sabe né você sabe tudo e não só sabe como você valoriza eu tenho certeza profundamente tudo que ela fez por você quem ela é ela tem permitido viver seu sonho porque é justamente o que a gente está falando sobre pais que tem essa sensibilidade de entender que nem todo mundo é doutor nem todo mundo precisa desse tipo de status para ser feliz muita gente é o contrário disso na verdade tem gente que precisa ser artista mesmo né assim eu vejo eu vejo a patinação como uma forma de arte também uma expressão corporal uma expressão pessoal então não só o patins mas outros esportes e outras vertentes da arte né como música e como você falou uma exposição de arte que seja qualquer coisa tem gente que tem outros caminhos e aí não adianta um pai forçar o filho fazer um negócio que não é da natureza dele né vai ser um vai vai acaba virando um fardo um conflito um negócio que a criança vai carregar que você vai carregar também porque você vai criar uma expectativa que seu filho seja algo que você planejou para ele olha que viagem não é ele que né você está querendo pôr no caminho é então assim eu acho fantástico que vocês têm essa essa noção como pais e incrível a oportunidade o privilégio que eu também tive devo falar isso aqui com certeza minha mãe é uma pessoa fantástica que também me sentiu muito tudo ao contrário do meu velho meu velho já tem um pouco mais dessa pegada aí de é meu velho é sempre você precisa ser engenheiro é saiu da faculdade não tem não tem dinheiro não existe carreira nisso você está você está brincando disso e isso não vai te levar a nada ou então eu olhava para ele e eu falava assim seus filhos já viajaram fora do Brasil eu já morei isso 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 já foi para isso isso o patismo me trouxe uma outra realidade a não ser que seu filho está metendo louco usando drogas jogando a vida fora mesmo mas se você ver que o menino tem um caminho tem um talento é muito importante você apoiar e ajudar e dar um direcionamento porque velho isso é imprescindível isso faz toda a diferença pode ser que ele ele cresça Fred e fala mano você é o melhor engenheiro você é o melhor médico você é o melhor médico ótimo entende claro eu acho que é é entender tipo a necessidade e entender separar o que que é uma coisa real da matéria sabe do status sim que é isso é tipo mano se você quer você vai então acho que nosso papel de pai é apoiar é matar junto vai errar estou aqui do seu lado vamos junto é isso aí você quer ir em outro vamos mas chega uma hora você fala mano decide o que você quer da sua vida porque não dá pra ficar pulando de um é isso aí meu sobrinho o senhor se tornou um cara muito sábio muito responsável como a gente ficava zoando menino pequeno menino fodido cresceu virou homem comou menino cara tem um eu falo que eu sou velho de 60 anos aqui cara um amigo meu me falou que você fez uma aventura da Califórnia pro México num tempo que tava tendo os cartéis do México que estavam matando os turistas mas mesmo assim você e mais o meu amigo foram pra uma viagem atrás de onda pra surfar você lembra disso? mentira lógico que eu lembro e tava o CJ também CJ CJ me falou CJ tava com a gente ele me falou isso muito tempo atrás ele falou que foi uma loucura porque o cartel mexicano tava matando todo mundo todos os turistas esse branquelão indo pro México pra poder procurar onda e nessa época eu não falava inglês eu tava com o Chess Sands e a galera da Escócia que eles tinham alugado uma casa ali em San Diego e daí o CJ uma época tava por lá e daí a gente encontrou um cara acho que da década de 90 que eu não lembro o nome do patinador que ele foi tipo um dos top assim da década de 80 pra 90 acho que é mais 80 e daí o CJ conhecia esse cara não sei eu não lembro o nome e daí esse cara surfava e daí esse cara que chamou a gente pra ir com ele DJ Webber então Trace White não Crace White será? DJ Webber também surfava só sei que mano a gente foi pegou atravessou Tijuana foi andando no México duas horas no México acharam as ondas que ele tava procurando? achamos ah os cara entrou o mar tava gigante eu só fiquei de fora olhando falei tá louco que eu vou entrar nesse mar grande mas você já surfava naquele tempo? eu surfava eu comecei a surfar com 10 anos de idade hoje em dia pra ser bem sincero eu surfo mais do que patino né é mesmo? tipo ah de dia de semana eu tô day off tipo eu saio daqui 5 da manhã desço pro Guarujá surfo até meio dia e volto pra casa caralho mas não rolou surfar no México não que tava muito grande as ondas não rolou de uma hora não rolou é muito grande naquela época também nem até tipo hoje quando o mar tá grande assim dois metros de onda nem entro mas é pertinho Fred é tipo uma hora uma hora e meia então tem um grupo de surf que esse grupo de surf você não tem ideia sabe quem tá nesse grupo? o Marcinho que era da década de 80 de patins que entrava pra caralho não sei se você lembra do Marcinho acho que não eu não lembro não mano na época do Buchecha ele ganhava todos os campeonatos ele mandava 720 pras duas bases pode crer que doideira mano isso década de 80 tipo Buchecha tipo e daí eu trombei ele no surf eu trombei ele no surf fazendo bate-bolta no surf que doideira e ele é do patins sabe que doideira velho que a gente a gente o tempo passa muito rápido mano muito rápido pensar que pô peraí o Fabinho tem 31 anos de idade meu Deus mano eu tenho 42 puta que pariu eu também 42 mês que vem eu vou fazer 43 eu faço mês que vem já? 4 de 9 meus parabéns adiantados meus parabéns adiantados caso eu esqueça I made the fourth be with you I made the fourth be with you 4 de 9 então você fica ele já tá adiantado mano já é domingo eu também já tô adiantando eu já tô adiantando os parabéns também mas aí eu também faço esse ano cara em outubro eu faço 43 e aí eu tô nessa mano tô 100% nessa vibe assim toda terça e quinta eu tô andando lá no QG e quando rola um rolê de rua eu vou também e tipo tô 100% nessa pira de viver o resto da juventude e dá um rolê agora porque eu sei que eu ainda consigo andar bem o corpo ainda responde mas depois vai chegar um ponto que não vai rolar fisicamente mesmo e aí eu tô aproveitando esse tempo e fisicamente pra clicar na canetinha aqui ó no mouse e ficar no PC isso rola até 80 anos tem caras da minha área de pós-produção de VFX de 3D que os caras mais foda são do Q2zão mesmo 60 plus tá ligado 50 plus então assim eu tô numa pira dessa mano de curtir esse momento assim de dar um rolê bastante porque eu tinha eu tive fases com patins eu tinha eu tava eu fiquei 3 anos na produtora eu tinha totalmente desencarnado eu não tava nem patinando engordei eu tava tipo ah passou pra mim não tem mais pira nem vontade de patinar eu tinha e aí de repente voltou e tá aí tá aí eu tô eu tô deixando rolar Fred hoje os 40 imagina os 40 na geração do seu pai é outra é outra é outra é parada mano tem uma galera de 50, 60 anos que tá correndo maratona que tá tipo mano voando o negócio é a gente parar e mano é isso cuidar do corpo é isso a gente bebe a gente fuma é mano se der pra você fazer um exercício faz um exercício eu faço no corpo ativo isso mano eu faço faço minha comida como bem tomo um suplemento tipo glutamina que é pra recuperação muscular tomo coenzima Q10 que eu falei pro Alain começar a tomar o negócio dá um gás violento velho você fica tipo é que nem mano você tá na energia mano eu acho que a idade é tipo o que que é a idade né se você tá na se o corpo tá sentindo bem você viu o profile do espelho você viu você viu 41 meu Deus do céu o último que ele soltou agora que é ele andando na pista no Ralph e no Street velho você fala assim mano o que que aconteceu com esse cara velho o cara tá melhor do que quando ele tinha 20 velho mas tá muito melhor mesmo muito você vê corretor de maratona é acima de 35 anos porque você tem uma consciência corporal que o jovem ele gasta muito mais porque ele não tem essa consciência ele não sabe o alé ele mete o louco ele mete o louco é loucura é a gente velho tem rolê que eu ando no QG eu volto pra casa eu olho assim eu falo velho a minha calça não tá nem suja tipo assim eu nem caí velho eu errei manobra mas eu não você nem cai velho você nem tipo não tem aquele escapotão cabuloso e mesmo quando tem outro dia eu voei de peito lá o dia um tomo eu não sou eu eu falei vixe aí já tinha passado assim em vez de eu largar já fui de peito mergulhei de peito mesmo assim o jeito que você salva o tombo mesmo quando você capa é totalmente diferente é outra consciência é outra consciência corporal mesmo é um negócio muito doido como que muda assim com a idade eu acho que eu acho que assim eu ando muito melhor hoje em dia do que eu andava antigamente só que antigamente eu era moleque aí eu queria nem saber eu só ia mas eu ando melhor hoje em dia eu tenho muito mais suíte hoje em dia eu não tinha nada de pé esquerdo antigamente então assim se eu pudesse ter o corpo de vinte e poucos com a técnica de hoje mas mesmo assim mesmo corpo de quarenta tá rolando porque é o que você falou é cuidar da alimentação do sono do corpo do que você joga pra dentro dar um tempo de sei lá de uma época eu fiquei sem beber eu não tô mais com uma cigarro sim mas é você é você com eu acho que eu acho que com a idade a gente vai entendendo esses limites que a gente dá pra gente até onde a gente pode ir isso é muito importante uma construção a longo prazo né total tipo lógico vai ter semanas que você vai tá mais ansioso você vai beber um pouco mais você vai às vezes parar de fumar mano deu mó treta aqui preciso de um cigarro é preciso de alguma coisa de uma válvula de escape ou até patinar ou tipo todo mundo tem que ter uma válvula de escape minha válvula de escape tipo hoje quando eu tô patinando é eu pegar o carro descer e pegar uma onda que tipo é minha válvula de escape eu vou ali tomando as na cabeça vou tipo mano saio do mar tipo é isso é tipo patins às vezes eu pego às vezes tô de bobeira em casa também tem uma pistinha perto de casa eu vou mano sozinho é aquela pistinha do cachotinho descendo é aquela pistinha ficou massa eu vi que você deu um hurricane top s top soul lá né não aquela é do tuba tá então é na casa dele é ele é a casa dele daí ele comprou um terreno do lado e fez a pista é animal que animal parece parece ser foda vai vir a pista do do Doug do Doug do Doug até o boneco conta o boneco conta como tá ajudando a construir ele me mostrou umas fotos vai ser massa mano mano essa pistinha eu vou todo dia sonho hein sonho hein mano dois cachotinhos e um corrimão precisa de mais nada mano tá animal 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 o que você fala é não o Fabio você foi no interclash de 2020 não foi você chegou a andar lá fui fui eu andei mas eu torci o pé no no antes de competir bota fé eu dei uma torcida de leve assim é mas deu um rolezinho mano foi muito muito legal porque fazia uns 10 anos que eu não tava na cena e daí eu revi todo mundo né e revi todo mundo falando inglês ah você não falava porque você não falava né mano eu não falava tipo eu me comunicava muito pouco e daí tipo encontrar com todo mundo e conseguir de fato mostrar quem eu sou porque a frustração do inglês é isso né é você conhecer uma pessoa e você não de fato a pessoa não saber quem você é é isso foi fonte isso é muito frustrado e vice-versa você também não sabe quem é a pessoa você não sabe você não entende você não sabe qual que é a ideia da pessoa e foi muito bom encontrei com todo mundo que massa e deu uma boa lá né o pequeno top song foi da hora é o tiozinho aqui tá tá no chique ainda vai tiver que mandar manda né você joga imagina num palco desse a galera todo mundo vendo né velho é lógico que dá uma animada total lógico a vibe sinistra todo mundo destruindo com certeza mano é um puta campeonato eu recomendo muito quem nunca foi pro interclash eu quero ir eu quero ir nem que seja pra assistir nem que seja só pra marcar de marcar de fred vamos vamos quem sabe não vai como o chanka podcast o chanka podcast vai ao interclash eu vou bora 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 assim não é só o campeonato mano conhecer a cidade tipo o Rotterdam é surreal fred eles estão muito além do que é uma sociedade bando fia demais mano é outro nível tipo mano é outro nível assim eu fui num galpão assim que que é uma oficina pra criança e mano tipo você paga vai 5 euros e a criança fica o dia inteiro construindo fazendo coisas tecnológicas ou construindo madeira construindo mano é tipo imagina é um galpão gigantesco com várias obras que as crianças criam então você deixa a criança ali então você olha aquilo você fala mano é 5 euros que a criança vai desenvolver tipo vários lados dela naquele lugar isso é animal animal demais demais eu acho que viajar é muito isso né porque o patins às vezes ele tirou muito isso né todo mundo fala ah mas você foi pra aquele lugar você conhece tal eu falei não eu conheço o Pico então eu conheço o Pico é tipo isso eu sei você conhece o Corrimão e a Quina tipo eu fui com o William lá do Chile da sei sei demais sei demais Andres Lobos é o Lobos da Latin Underground é e daí tipo é isso mano a gente correu o campeonato feio ficou no campeonato mas mano a gente ia sair pra jantar nos restaurantes da hora tomava uns vinho legal conhecer a cidade tipo é outro é tipo você vive mas você também entende que mano você tá ali por que não absorver também outras culturas além do do patins que é aquele campeonato que é uma coisa que a gente nunca parou pra pensar né a gente sempre foi pro campeonato e parou naquele lugar e hoje viajando eu consigo olhar de uma forma mais ampla a gente fala nossa mano vamos conhecer esse lugar aqui total que acrescenta na experiência toda né nossa total tipo os coffee shop nossa animal e que dia que o senhor vai vir aqui em BH visitar seu tio eu tô precisando você ficou devendo de a gente ir pra Iotin né tô devendo de ir pra Iotin tô devendo de dar uma passada de Sampa aí também pra gente andar na pistinha do Tuba que é muito louco me caça isso caça isso aqui também você sabe né você sabe a gente vai marcar e aqui no Japão também tem lugar pra ficar não Japão é meu sonho eu também sou afim de ir velho sou muito afim de ir não principalmente porque eu sempre falo isso com a galera que eu prefiro viajar pra lugares que eu tenho alguém que eu conheço porque a pessoa vai me levar pra porque um rolê turístico é legal e tudo mas é muito diferente quando a pessoa te leva pra viver a vida do lugar saca porque você vai sei lá pra New York no turismo o cara vai pra Estado da Liberdade o Memorial World Trade não sei o que mas outra coisa é você sair e o cara te levar pra uma balada lá em um lugar que é um cachorro quente gostoso é um trem diferente sacou então assim é outra é outra experiência porque eu vi sozinho pro Japão é muito submundo tem muita coisa que você não conhece aqui porque não é divulgado porque por exemplo se você for sair eu não falo japonês tô fudido eu tenho que falar com você senão fudeu tudo aqui é tudo underground os lugares você tem que saber você tem que entrar num prédio entrar no no estacionamento do prédio passar mais dois andar pra baixo e tem uma boate entendeu e não tem nada avisando onde que chega e tem muito lugar assim toda a área o Lalo falou que ele vai no bar e chamou buraco negro e ele entra e abre luzinho tem um bar ali que o nome dele não é o nome dele é Tassuiti que significa mais um olha que legal mais uma Tassuiti Tassuiti que significa mais uma só que a gente chama de buraco negro você entra ali dentro você não sai de jeito nenhum de jeito nenhum não sai é uma loucura e é onde você está morando aí Lalo? estou morando em Tóquio no meio estou morando 20 minutos do cruzamento de Shibuya sabe aquele cruzamento que parece em todos os vídeos que tem no Veloz Furioso o Drift Tóquio Drift que tem 50 mil pessoas atravessando eu moro 20 minutos ali andando mas você está no caos então estou no caos organizado é o caos cada um tem a sua vez de endoidar é muito engraçado aqui mas isso que o Fred falou é verdade se você for para alguns lugares e não tiver um local ali uma pessoa que vai te direcionar ou vai te te levar nos lugares certos você fica tendo uma impressão totalmente diferente daquele lugar superficial e Tóquio é um desses lugares por causa do jeito que é até as pessoas que são locais aqui não conhecem alguns lugares por ser alguns bares alguns boatos alguns teatros algumas coisas que não é divulgada então o underground Tóquio é underground mesmo é coisa que é coisa que a gente passa a vida toda sem saber que tinha um bar ali a um quarteirão da sua casa é coisa de louco porque tem muita coisa assim e cria uma cultura muito diferente da nossa esse tipo de vamos dizer de cultura escondida underground tem gente aqui que realmente vive totalmente diferente na sociedade porque a sociedade japonesa é muito rígida a gente conversou isso no começo então tem gente que prefere viver de totalmente outra maneira não faz parte da sociedade de jeito nenhum por exemplo e a Yakuza eles fazem uma tatuagem no corpo todo pra poder falar que ele não pertence à sociedade japonesa ele pertence à sociedade de Yakuza entendeu esse é um dos motivos pelo qual ele fecha o corpo todo em tatuagem e aqui é proibido se você for em alguns lugares naqueles hot springs como é que chama aí o Fred hot springs a águas termais que você fala águas termais eles não deixam você entrar se você tiver tatuagem não deixa você entrar se você tiver tatuagem porque isso significa que você é da Yakuza e pode ter problema e tal então os caras são excluídos da sociedade mesmo e eles querem ser excluídos eles falam não pertence à sociedade não sou marginal mesmo pertence à minha sociedade o meu mundo então é uma coisa muito louca que loucura vai acabar como é que você está de tempo aí Fabinho você acha que já deu ou como é que você tem não vocês que mandam eu estou se acabar eu já pego outra breja e a gente continua é eu vou pegar outra também eu tenho que ir vou pegar a mão para ter mais um papinho mas infelizmente eu tenho que ir infelizmente tá bom eu tenho que ir você está com a hora de marcar na verdade são 11 aqui então são 11 da manhã e você marcou o piquenique para a sua garota piquenique eu não escuto tem uns 15 anos que eu não escuto alguém falar que vai no piquenique eu vou sentar no parque mas valeu demais foi uma honra ter você seu cara e continua o que você está fazendo sendo um pai maravilhoso um fotógrafo do caralho surfista patinador massa demais e um grande amigo te amo moleque estamos juntas nós estamos juntos tio Joaquim já estou aí para te visitar a gente vai lá no mercadão comer uma broa tomar um cafezinho tomar um cervejinho um choppizinho e vou te levar ao Inhotim que você tem que conhecer o Inhotim tem mesmo vou absorver um pouquinho de arte né estou precisando massa demais é isso aí minha gente muito obrigado pelo papo aí valeu a gente fica grande abraço obrigado vai tchau 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 tchau